Vamos falar já do fechamento do mercado do boi gordo ontem, realizado pela Scott Consultoria. Poucas alterações foram registradas. Acompanhe a análise com Juliana Pila. Olá a todos. No fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 31 de julho, a maioria das praças pecuárias permaneceu com preços estáveis. Onde houve mudança, a maior parte foi positiva para os preços do boi gordo. De modo geral, com a proximidade da virada do mês, recebimento dos salários e o dia dos pais, o mercado aguarda melhora no consumo de carne. Em São Paulo, apesar da estabilidade, foram observadas algumas indústrias ofertando valores maiores. A média das escalas de abate gira em torno de seis dias no estado. A margem de comercialização das indústrias paulistas, que fazem a desosta, está em 21%, valor próximo da média histórica. Em Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, a rouba do boi gordo ficou cotada em R$ 142,00 à vista livre de fundo rural. A VAC está em R$ 128,00 e a Novilha em R$ 130,00 nas mesmas condições. As indústrias dessa região não encontram dificuldade em rompor as escalas de abate, que atualmente atendem em torno de seis dias. Vamos saber, então, o que é destaque na nossa capital federal nesta quinta-feira. Bom dia, Saulo Lopes. Olá, bom dia para você desse Brasilzão que produz no campo. O Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União, dessa quarta-feira, o novo marco regulatório dos agroquímicos, dos agrotóxicos. O que é isso? É as novas regras que medem a toxicidade dos preguicidas dos agrotóxicos. Tem lá a descrição técnica, as fotos e são quatro reclassificações desses produtos. As empresas, a indústria brasileira tem até um ano para fazer essa reclassificação. Para vocês terem uma ideia, dos 2.300 produtos agroquímicos utilizados no campo, 1.950 foram reclassificados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De Brasília, Saulo Lopes. Obrigado, Saulo. E agora a gente vai saber mais sobre cotação do boi gordo, ainda com a apuração da Escola de Consultoria, trazendo para você o preço das principais praças pecuárias do país. Lembrando, claro, que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de forro rural. E a gente começa trazendo os preços mínimos da região sudeste. Já entrando aí na sua tela o mapa da região sudeste, que apresentou alta de R$ 1,00 em Belo Horizonte e também alta de R$ 1,00 no Triângulo Mineiro. Na região sul, os preços seguem em estabilidade, não houve alterações de preços por lá. Agora a gente vai para a região centro-oeste. Primeira parte da região centro-oeste apresentou alta de R$ 0,50 em Goiânia, em Goiás. Agora na segunda parte do centro-oeste, com destaque para Mato Grosso, a mesma situação da região sul. Preços estáveis, sem alterações. Vamos agora para a região nordeste. A região nordeste apresentou queda de R$ 0,50 no oeste da Bahia, alta de R$ 1,00 no oeste do Maranhão. E a gente encerra o nosso giro, passando pela região norte, que apresentou alta de R$ 0,50 em Marabá, no Pará. Cotações do Bezerro. Ofelicimento SEVA. Juntos além da saúde animal. Vamos ver agora como fechou a cotação do Bezerro Nelore ontem. A apuração também é da Scott Consultoria. A apuração também é da Scott Consultoria. E no Mato Grosso, uma fazenda se prepara para ser a maior produtora de mel do país, a partir da floração da acássia. Bom dia, Pacheco descobriu essa propriedade por lá e nos conta melhor essa história agora. A fazenda Paraná está localizada na Serra do Roncador, na região leste de Mato Grosso. Conhecida por ser uma região que se localiza no ponto mais central do Brasil. Propriedade com 34 mil hectares e 10 mil cabeças de gado, a fazenda Paraná resolveu recuperar o solo já degradado, plantando acássias. Com expectativa de, além de usar as árvores de origem australiana para fixação de nitrogênio na terra e criar humus, vender a madeira para móveis ou lenha e transformar as folhas em ração para o gado. Mas um efeito colateral, porém, mudou totalmente o negócio. As acássias atraíram tantas abelhas que, em breve, deverá se tornar o maior produtor de mel do Brasil com um milhão de acássias plantadas. A expectativa é, em seis anos, faturar mais com a apicultura do que com o gado. Então, é a florada dessa árvore que as abelhas pegam, principalmente, para a produção do mel. E, para produzir o mel, as abelhas precisam de néctar e pólen. E é a acássia que fornece, juntamente com outras plantas do cerrado, o néctar e o pólen para as abelhas produzirem o mel. O processo funciona da seguinte maneira. A gente tem as caixas, as colmeias espalhadas na nossa floresta de acássia e também no cerrado aqui da propriedade. E, depois, a partir do manejo dessas caixas, dos favos e da toda a produção que acontece no campo, a gente colhe o mel no campo. Como que funciona o processo em linhas gerais? Primeiro, o que você tem que fazer é desopercular esses quadros, que é tirar a capa protetora de cera que as abelhas colocam no favo. Depois, ele passa por uma esteira, entra em uma centrífuga, esse mel escorre, ele vai entrar em um tanque para fazer uma homogeneização e ele decantar por 72 horas. Ele vem para essas estruturas e passa por todo o processo que é automatizado de envase, aonde na esteira passam as bisnagas ou o pote de vidro e, por sensores, ele é automatizado, ele é fechado, lacrado, rotulado e, por fim, datado, até ele passar para uma outra sala, onde ele vai receber as embalagens secundárias, que são as caixas ou pacotes direto para a venda. Aqui na Fazenda Paraná, a equipe de produção procura seguir todos os padrões de qualidade do mel, que vão desde o campo até a mesa do consumidor. A busca por mais produtividade do mel a campo é constante e, para isso, a produção está sempre focada no melhoramento genético das abelhas. Nós trabalhamos sempre buscando o melhoramento genético para a alta produtividade de mel. Nós sempre procuramos fazer a seleção de rainhas, agora fazemos a aquisição de rainhas vindo de Minas, já com o melhoramento genético selecionado para a produção. Fazemos um manejo com ceras novas, que é onde a rainha tem preferência para fazer maior número de postura, e aí faz uma postura mais uniforme. Com isso, tem um crescimento de enxames mais rápidos, quando em épocas de safra ou quando você prepara ele com uma alimentação artificial, para quando chegar a safra, ele já está pronto para produzir. Essa alimentação é só em períodos de chuva, alimentação artificial, tanto a energética como a proteica. Quando entra na época de safra, nós retiramos toda a alimentação, todos os quadros que têm alimentação, para vir a produção do mel colhido por elas, o néctar das plantas. E esse néctar é o que elas transformam em mel que vai para a indústria. Da Serra do Roncador, em Mato Grosso, Valdir Pacheco. Oi, domingo agora, dia 4 de agosto, às 2 horas da tarde, você vai acompanhar aqui pelo canal do Boi, o 30º leilão de touros do Grupo Terra Grande. Serão ofertados 500 touros direto de Paraíso dos Tocantins. Do Tocantins, aliás, né? Vamos lá conhecer um pouquinho do trabalho desenvolvido nessa propriedade. Um grupo que marca a história da pecuária nacional como um dos maiores provedores de genética nelore. São 30 leilões consecutivos. A cada ano, uma nova história. A cada reprodutor comercializado, a certeza de contribuir para o desenvolvimento de outros rebanhos. Com um grupo que carrega o compromisso da evolução. Gerações superiores. Filhos melhores que os pais. Caros amigos e clientes, é com imensa satisfação que convido vocês para a melhor oferta de touros do Grupo Terra Grande, já realizado até a data de hoje. Esta oferta prêmio se dará no dia 4 de agosto, domingo, na cidade de Paraíso dos Tocantins, no Tatersal José, São José, com transmissão pelo Canal do Boi. Vamos ofertar 500 touros melhoradores, com idade média de 25 meses, peso médio de 675 quilos e 38 centímetros de CE, mostrando com isso toda a sua precocidade, tanto sexual como para acabamento de carcaça. Em quase 50 anos de seleção, esta é, sem dúvida, a oferta mais consistente de touros melhoradores da nossa marca. Há quase 50 anos, a Terra Grande desenvolve genética consistente para touros melhoradores, avaliados desde o nascimento, superiores em características econômicas, reconhecidos pela produção. Disponibilizar para o mercado somente os melhores indivíduos de cada safra. Mais pura seleção de touros melhoradores P.O. aprovados, com top médio 3%, todos eles classificados como elite, nesta média, no programa GenePlus em Braco. Então, não percam esta oferta premium. Toda a nossa equipe estará, a partir das 11 horas, aguardando vocês, na cidade de Paraíso do Tocantins, no Recinto José São José. O nosso encontro será dia 4 de agosto, domingo, e quem não puder estar conosco pessoalmente, nos acompanhe pelo canal do bolo. Em Paraíso do Tocantins, ofertaremos 500 touros P.O. com idade média de 25 meses. Animais que carregam quase 5 décadas de seleção focada em precocidade, carcaça, desempenho superior e capacidade reprodutiva. Animais avaliados, criados a pasto, prontos para elevar a qualidade genética do seu plantel. Faça parte da evolução do Nenore. Leilão 500 touros, Grupo Terra Grande. Bom, eu vou para o intervalo comercial e logo depois na volta nós vamos ao vivo até Paraíso do Tocantins, onde você vai ter mais informações sobre essa oferta que você acabou de assistir. São 7 horas e 19 minutos, eu volto já. 7 horas e 20 minutos, já estou de volta e vamos agora ao vivo até Paraíso do Tocantins. Vamos saber mais detalhes sobre o 30º Leilão de Touros do Grupo Terra Grande que será realizado já agora no próximo domingo a partir das 12 horas horário de Brasília pelo Canal do Boi em oferta 500 touros e a realização é da Programa Leilões, aliás. E quem está lá para nos receber é o Antônio Lemes que é o gerente comercial do Grupo Terra Grande. Muito bom dia, Antônio. Seja bem-vindo aqui no Bom Dia, Produtor. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham pelas lentes do SBA. Estamos aqui, Deus de Ontem, na cidade de Paraíso, onde no próximo dia 4, a partir do meio-dia, acontece o 30º Leilão de Touros do Grupo Terra Grande. Oferta especial de 500 touros. Esse é o nosso segundo evento do ano. Terra Grande, já no ano de 2019, fez um leilão em Xinguara, aqui também pelo Canal do Boi, 350 touros. Uma tourama excepcional. E nesse leilão trazemos algumas novidades. São 500 touros, idade média de 25 meses, peso médio de 675 quilos. O canal vai passando, vocês vão vendo a qualidade dos animais. Como assim 25 meses de idade média? Porque nesse leilão a gente vende duas gerações de animais. Serão comercializados animais da geração 16 e animais da geração 17. Os animais da geração 16, eles estão com 34 meses de idade média. E os animais da geração 17 estão com 22 meses de idade média. São animais criados e recriados a campo. Animais que receberam uma suplementação diferenciada de confinamento nesses últimos 60 dias. E nem é confinamento, na verdade. É um piquete. A gente chama de piquetão. Onde ele recebe silage para se adaptar para vir para o recinto. Onde eles ficam a semana aqui, sendo vistoriados, sendo avaliados pelos investidores que estão aqui na região. Ontem mesmo tivemos uma visita aqui no recinto de alguns clientes. E todos eles parabenizando pela qualidade dos animais. Vocês vão ver na tela alguns vídeos que vão mostrar toda essa qualidade que a gente vem falando e vamos mostrar para vocês durante a semana. A gente vai tentar passar durante toda essa semana todos os vídeos dos touros para você que quer já assistir, já ver a qualidade dos animais, já marcar os animais de melhor interesse, estudar o catálogo, ver quais são as melhores DEPs. Acessem o site do Grupo Terra Grande, da Programa Leilões, da Aguto Acessoria e lá você vai encontrar todos os vídeos. São 165 lotes, todos eles já filmados, todos eles já catalogados. Você vai ver como foram apartados esses 500 touros para o 30º leilão do Grupo Terra Grande. Para facilitar o leilão, a gente queria muito fazer os 500 touros individuais, mas não teríamos tempo hábil para isso. Então, o que foi feito? Temos lotes individuais, lotes duplos, lotes quíntuplos e o leilão foi montado em baterias, onde nas baterias, a grande maioria delas são formadas com 14 touros. São dois lotes duplos e dois lotes quíntuplos. E temos os lotes individuais, como esse que está na tela, um lote 5. Se o canal puder mostrar as baterias, o pessoal vê em casa que os lotes individuais não se diferem das baterias, foi apenas uma questão de número de touros e por isso tivemos que agrupar, mas as baterias não perdem em momento algum, tanto em qualidade como avaliação genética. são animais no conjunto, os 500 touros, no seu conjunto, top 3% na média para o IQG Geneplus. Então, é um leilão muito bem avaliado e você vai ver que, mesmo sendo animais de alta avaliação genética, mantém o padrão racial. Então, não só o número, mas sim um animal que tem um número muito bom, tem uma caracterização racial muito boa, animais com ótima linha de dorso, dorso forte, firme, aprumos perfeitos, um bigo corrigido. Então, tivemos um critério muito afinado para poder tirar esses 500 touros. Passamos mais de 600 animais que já tinham sido apartados, reapartamos novamente e tiramos 500 touros, como diz nosso amigo Guto da Guto Assessoria, na prateleira de cima. Então, nesse domingo, a partir do meio-dia, aqui diretamente para o Paraíso, lá no recinto do José São José, fica nas mares da BR-153, um dos recintos mais bonitos do Brasil, oferta dos 500 touros Grupo Terra Grande. Teremos para esse leilão o que a gente sempre fala que é a cereja do bolo, que é o frete grátis. Você que está em qualquer lugar do Brasil, na malha rodoviária, vai receber o touro dentro da sua propriedade. O frete é por conta do Grupo Terra Grande. Ontem, tivemos uma consulta de um cliente no Paraná, perguntando se a gente entregaria lá, porque temos uma questão sanitária do fechamento da barreira devido à zona de afetosa. Os estados vão se tornar livres e sem vacinação. vamos entregar sim. Ainda não está definido, então, até o momento, as barreiras continuam todas abertas. Você vai receber sim, tanto no Paraná como na Rondônia. Acre e Roraima, o ponto de entrega é Porto Velho. Então, vocês também terão a condição de receber esses touros. Lá em Porto Velho, vocês fazem a retirada. O canal colocou para a gente uma bateria de touros mochos. Vamos ter mais ou menos 60 touros mochos. Uma oferta bem restrita. Animais de ótima caracterização racial. O mocho, que há alguns dias é mocho careca, cabeça de cobra. São poucos. Ano passado foi muito disputado. Não deu para quem quis. Esse ano trouxemos um pouco mais. Também temos eles nas duas idades. Eles com 34 e eles com 22 meses. Mostrando toda a qualidade do leilão. Vocês estão vendo, nós vimos lá no início o lote 5 e já estamos vendo o lote 126, 127. Vocês veem que do início ao fim do leilão, a qualidade é única. A gente tentou montar um leilão que se quisesse começar do fim para o início era uma coisa. só. Não teria problema algum na qualidade dos touros. Foi feito tentando homogenizar lotes, tentando facilitar o investidor. Então, nesse domingo teremos facilidade para pequenos, médios e grandes investidores. Você que quer comprar grandes volumes, pode comprar a bateria. Você compra o primeiro lote com a opção para levar os outros três lotes. Para você que precisa de comprar poucos touros, temos lotes individuais, temos lotes duplos. Então, a gente tentou pensar em todos os clientes do grupo Terra Grande, não dando prioridade para ninguém. E queria trazer algumas informações sobre esse leilão. Um leilão que tem top médio de 3%, ele tem algumas outras características que, ao meu ver, são de grande importância econômica, que são alguns índices ou técnicos desse leilão. O leilão, como já comentado, a idade média dos 500 touros é 25 meses. O peso médio dos 500 touros, 675 quilos. Então, são animais com 25 meses, com rendimento de carcaça, você pode pôr aí praticamente 24 arrobas de média. Animais muito jovens, mas já com alto ganho de peso, um alto peso final, com ótimo acabamento e, com certeza, um alto rendimento de carcaça. Uma CE média de 38 centímetros. O que significa isso? 38 centímetros de CE. Com essa idade, com toda certeza, as suas irmãs vão emprenhar muito cedo. Tivemos muito questionamento nesses últimos dias, visitando três estados nos últimos 40 dias. e a principal pergunta é qual é a idade que a minha novilha entra em reprodução? E a gente sempre comentando com o pessoal, não é muito a idade, e sim o peso. O peso dela, afinal, novilhas terra grande atingem sua puberdade por volta de 270 quilos. Então, vai depender muito da genética que você usou no seu rebanho. Um outro ponto é o IQG médio. O IQG médio do nosso leilão é 25, 20.25. Então, top 3%. Durante toda a semana, estaremos trazendo para vocês mais informações, mais detalhes do nosso leilão, e estaremos mostrando mais lotes para você que tiver alguma dúvida, entrar em contato com a gente, entrar no site, e tire suas dúvidas. Estaremos aqui durante toda a semana, aguardamos a todos lá no Recinto São José, domingo, a partir do meio-dia, e quem não puder estar aqui com a gente, acompanhe pelas lentes do canal do Boi. Muito obrigado pelo espaço, e voltamos hoje durante a programação do SBA com maiores informações. Valeu, Antônio, obrigado pela sua participação, que padronização, hein, rapaz? Animais muito bonitos mesmo, parabéns pelo trabalho aí da Terra Grande. Até uma próxima oportunidade. Bom, e eu vou para o intervalo comercial rapidinho, porque logo depois do intervalo a gente vai continuar falando de oportunidade e negócio, nós vamos até Sinop, no Mato Grosso, conferir a agenda de leilões da Ricardo Nicolau. Fica por aí, volto já. Volto por aqui, a gente saiu lá do Paraíso do Tocantins, e vamos dar um pulo agora até Sinop, no Mato Grosso, vamos estabelecer contato com o pessoal nos estúdios da Ricardo Nicolau Leilões para saber sobre os próximos eventos que a Leiluera está preparando para você, quem está ligado aqui na programação do SBA. E quem está com a gente para trazer as informações é meu amigo Bruno. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo aqui no Bom Dia Produtor. Quem está aqui no Bom Dia Produtor? Bom dia. Bom dia aos amigos que nos acompanham pela SBA. Isso mesmo, né, passar agora um pouquinho dos próximos eventos da Ricardo Nicolau Leilões, mas não deixando de agradecer aos participantes ontem do Boa em Pauta, ontem tivemos a segunda edição do Boa em Pauta da Fazenda Boa Esperança com 100% de liquidez, Adriano. Então, agradecer ao José Antônio Gubert, que colocou bezerros de altíssima qualidade à disposição do mercado e agradecer também a todos os compradores que entenderam e pagaram e valorizaram a mercadoria boa. Bom, vamos lá. Próximo evento da Ricardo Nicolau Leilões. A gente tem dois próximos, dois grandes leilões de reprodutores aqui na região, duas marcas muito fortes e a primeira é a marca JA, Nelore Mocho, do Brasil, é seu João Conte, localizado em Juara, um leilão que vai acontecer com a transmissão do canal do Boi, abrindo a bateria de leilões lá da Expo Valley, a exposição da cidade de Juara, um leilão que vem com oferta de 130 reprodutores na Nelore Mocho e daqui a pouquinho nós vamos ver um pouco mais dos lotes que serão ofertados nesse leilão. E aí também, muito importante, convidar os amigos que estão nos assistindo de Juara e toda a região para nos prestigiar nesse sábado, dia 3, lá na Fazenda Bacuri, em Juara, Fazenda Bacuri, a 7 quilômetros de Juara. É lá onde ficam os reprodutores que estarão à venda no dia 11. Então no dia 11 a gente sabemos que é o Dia dos Pais, uma data comemorativa que muitas pessoas não conseguem ir até o leilão. Então no dia 3, um sábado, que antecede o leilão aí, uma semana antes, a gente vai estar na Fazenda Bacuri apresentando os reprodutores junto com o pré-catálogo, lá com a assessoria do Júnior Latanzi, da Conspec, ele quem faz toda a ordem de entrada e padronização dos touros, dos lotes. E aí também o Pablo da BCZ vai estar lá passando um pouco mais de informações de como é feito esse trabalho genético da marca JA, ele que é o registrador da BCZ lá na marca JA. Esse evento começa no sábado de manhã, a partir das 7 horas já estaremos recebendo vocês lá para tomar um delicioso café e a partir daí apresentação, visitação nos touros. E aí no dia 11, voltando a falar mais uma vez com a transmissão do canal do Boi a partir das 13 horas a batida do martelo. Bom, vamos mostrar um pouco mais dos lotes que estará à disposição do mercado. Vamos colocar na tela o lote 1. O lote 1, o primeiro lote filmados, aí já temos uma grande parte dos reprodutores que estarão à venda filmados. Está aí na tela um filho do Vécius em vaca OB com 817 quilos. Um atorama que agrada muito. no leilão que vai ter filhos do Vécius mais de 30 touros. Então é uma oportunidade para quem busca essa genética um touro com 42 de CE animal que vem com menos de 3 meses de idade. Esse é um reprodutor. E aí o que vale ressaltar é o score corporal da Torama. A Torama está um pouco enxuta mas é isso que a marca JA preza pelo seu cliente. É um touro preparado, é um touro pronto que não vai sofrer a hora que chegar na fazenda. É só colocar na vacada e trabalhar. Vamos colocar na tela também o lote 2 lote 2 lá da marca JA mais um filho do Vécius mais um filho do Vécius que vem aí em uma vaca em rite da Terlei um touro um touro que vem com 773 quilos com 39 de CE. Então a gente tem uma média muito interessante de CE 39 de CE 40, 41, 42 enfim pedir também o lote 69 uma dupla que agrada muito o amigo de casa vai gostar com certeza o lote 69 uma dupla que vem muito bem homogênea para quem busca reprodutores dois touros essa é uma excelente oportunidade a gente precisa fazer lotes múltiplos para poder agilizar o leilão certo? Esse lote um filho do quarto do JHV e também um filho do Vécius Bom esse leilão e aí depois no dia 24 teremos informações também do leilão do seu Jorge Basílio do Senepol Croados na origem e aí contamos com a participação de vocês nesses próximos eventos ressaltando esse do dia 11 abrindo a bateria de leilões da Expo Vale é o 19º leilão da marca JA a partir das 13 horas canal do Boi dia 11 de agosto Adriano um bom dia e aí estaremos aqui amanhã e depois mostrando novos lotes obrigado e um bom dia Valeu Bruno obrigado ótimo dia para vocês aí também Bom no sábado agora a partir da 1h da tarde pelo canal do Boi você vai conferir o leilão Top Tulipa 2019 na oferta 250 touros Nelore vamos saber mais sobre esta oferta na reportagem do Gustavo Danjo com foco em uma pecuária mais moderna lucrativa e eficiente a Tulipa Agropecuária garante a evolução genética do seu rebanho produzindo esse tipo de produto aqui são animais comprovadamente melhorados e que carregam o gene da precocidade o que faz toda a diferença na pecuária de corte brasileira e é isso aqui que você vai ter a sua disposição no leilão Top Tulipa edição 2019 esse ano a gente vai estar disponibilizando ao mercado os touros da safra primavera 2017 e da safra outono 18 é aquilo que a gente tem de mais moderno e mais atual da genética disponível no mercado para colocar disponibilidade do criador a gente vai estar ofertando um pouco mais de 250 reprodutores algo próximo a 300 reprodutores onde mais de 70% dessa oferta Gustavo são de touros oriundos do núcleo precoce e super precoce da Tulipa Agropecuária esses touros irão produzir fêmeas que vão ficar matrizes no rebanho essas matrizes vão ter um índice maior de concepção e posteriormente um índice maior de reconcepção também Gustavo são touros que vão todos com avaliação positiva também para habilidade materna ou seja irão desmamar bezerros mais pesados ou seja vão entregar mais quilos de carne por hectare ou pela métrica que o que o produtor rural utilizar Rodrigo lembra que ao utilizar touros do núcleo precoce o impacto na fertilidade das vacas é muito alto além de ser uma característica que também proporciona excelentes resultados econômicos as vacas que são oriundas do núcleo de precoce e super precoce essas vacas emprenham em correlação aquelas que da mesma safra não são precoces esse número que eu vou te dar é uma média dos três últimos anos do nosso rebanho essas vacas emprenham na ordem de 8% a mais do que as suas contemporâneas que não são do núcleo precoce os filhos dessas mesmas vacas elas entregam 11 quilos a mais que as suas contemporâneas se a gente pegar 11 quilos de bezerro a mais tem região que vende por 6 reais região por 6,50 se a gente pegar 6 reais a gente está falando de 66 reais a mais por bezerro se a gente pegar 66 reais a mais pegar um touro entregar 25 bezerros no ano ao longo de 5 anos se a pessoa ficar 5 anos com esse reprodutor na fazenda só esses 11 quilos vai trazer um benefício a mais um spread a mais para esse cliente na comercialização desse bezerro em torno de 9 mil reais mais ou menos praticamente já paga os touros que são oriundos desse núcleo com a pressão de seleção que os animais são submetidos o criatório busca cada vez mais diminuir os intervalos de gerações colocando à disposição do mercado somente a sua melhor genética além das avaliações tradicionais das DEPs tradicionais a gente vai trazer para o criador a disponibilidade dele 100% das avaliações de ultrassom de carcaça que foi feito desse rebanho e vamos trazer também as DEPs genômicas a média acredito se você quiser são 100% DECA1 na média quando a gente soma os índices os animais são DECA1 se a gente pegar a média de D160 por exemplo é uma média de 8.7 dias e se a gente passar para a média de D400 a gente está falando de praticamente 50 dias de D400 à frente da média dos contemporâneos do grupo a média de índice a desmama Gustavo é de 15.37 e a média de índice final de 15.54 e a média de peso está um pouquinho acima de 600 quilos e quando a gente vem para a avaliação de ultrassom de carcaça a média de AOL foi de 81,16 de AOL para 100 de 17,43 um ratil de 46 e um marmoreio de 3 Gustavo e com uma EGS de 4,53 é no dia 3 de agosto a sua chance para adquirir a genética da precocidade eu gostaria de convidar o amigo pecuarista para acompanhar mais uma edição do leilão Top Tulipa desta vez o evento acontece no dia 3 de agosto presencial aqui na Fazenda Tulipa no município de Campo Norte Goiás ou através das lentes do canal do Boi com a leiloeira central leilões Bom, só lembrando você que se você perdeu algumas das informações sobre todas essas oportunidades de negócio que a gente já mostrou para você no programa e também que vai mostrar ainda dá um pulinho lá no nosso portal sba1.com vai na aba agenda de leilões está tudo lá explicadinho para você e vem aí um baita leilão de Montana aliás de um dos principais criatórios desse composto científico criado com base em avaliações genéticas muito rigorosas o sexto leilão Montana Calidá genética acontece no dia 6 de agosto uma terça-feira a partir das 8 horas da noite no Tratersal Hélio Coelho no Parque de Exposições da Acrisul aqui em Campo Grande em oferta vão estar 35 touros e 35 novilhas prenhas com muita precocidade e tecnologias como a de eficiência alimentar é o que você vai ver agora na reportagem de Daniel de Paula e do cinegrafista Gerson Oliveira para o quadro Grandes Criatórios o que a ciência criou o homem moldou e a calidade mediu certificou e escolheu o melhor da safra 2017 de touros e novilhas para o sexto leilão Montana Calidá Genética que o Canal do Boi mostra na noite do dia 6 de agosto com muita juventude e qualidade de um rebanho que tem origem nos mais rigorosos preceitos do melhoramento genético a qualidade genética vem trabalhando com várias técnicas de seleção de animais técnicas que vão trazer retorno econômico para os nossos clientes e a gente sempre segue o preceito deixado de exemplo pelo doutor Hélio meu pai de genética aditiva onde os os touros mais jovens tem que ser sempre melhores do que os touros dos pais deles e os seus antecessores o pacote científico começa na ultrassonografia de carcaça que a Aval mede desde 2002 para encontrar touros e doadoras que rendem mais inclusive com informação de marmoreio trabalhada aqui há 3 anos a Procriar começou também ultrassonografia de testículo com o objetivo de identificar garrotes que a partir dos 12 meses podem fornecer sêmen para rejuvenescer um rebanho hoje 60% produto de FIV e dar na Calidad um ganho genético que permite 70% das fêmeas aqui emprenharem desses meninões entre 12 e 14 meses além de todos os benefícios que a ciência apurou em 25 anos do composto montana a Calidad ainda inseriu uma característica que pode representar muito no custo final no bolso de quem investe nessa genética a eficiência alimentar aqui medida com altíssima tecnologia se a gente fizer uma conta de 20% que é da diferença normal de um animal que come mais ou come menos é uma conta bastante significativa sendo que 70% do custo de uma fazenda de uma fazenda de cria de uma fazenda a pasto isso é nutrição é alimentação então a gente achar esses animais que dão essa carcaça que a gente já vinha procurando esse desempenho comendo menos é interessante e mais interessante ainda para os clientes nós como fornecedor de genética temos que cuidar dos interesses dos nossos clientes sempre cuidando do equilíbrio nós não podemos ter um animal só musculoso um animal extremamente com gordura o animal ideal o animal equilibrado vamos eliminar os indivíduos que não interessa a economia e a produção de carne a ideia é essa ter animais que só tem alta conversão alimentar para poder otimizar o custo benefício investimento sempre é para o cliente o nosso gado sendo bom nós vamos estar passando isso tudo para o cliente tudo mesmo do melhor da safra como esses jovens reprodutores que ainda não fecharam dois anos e passam dos 650 quilos com 39 centímetros de CE muitos deles da primeira safra do grande montana impecável touro número um do sumário tem até um destaque absoluto montana 778 que está no teste de progene do programa todos da mesma geração do que as novilhas carregam no ventre desde que atingiram muito cedo a maturidade sexual medida com tecnologia elas também precoces e filhas de mães e pais precoces isso deu para a gente de poder entregar para o mercado fêmeas excepcionais então a gente vai a empresa tem isso ela não vai vender fundo vai vender só a cabeceira então a gente esse ano tirou uma cabeceira de novilha para ser ofertada no mercado inclusive a quarta melhor índice montana está no leilão e a média do leilão é top 1% que é a melhor avaliação do montana e que o cara só vai acessar essa genética ou via touro ou via a barriga da fêmea então programe-se para ganhar de todo jeito com o sexto leilão montana a qualidade genética deste dia 6 de agosto a partir de 8 da noite direto de campo grande pelo canal do boi boa hora de mais um intervalo comercial por aqui eu vou sair para o intervalo lembrando você que hoje às 8 e meia da noite aqui pelo canal do boi você vai conferir o leilão virtual liquidação de plantel tabapuã max pecuária em oferta novilhas doadoras embriões matrizes e touros de repasse e a realização é da central leilões daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para vocês sobre esta oferta fica por aí a gente segue falando de oportunidade de negócio aqui no Bom Dia Produtor e agora eu trago uma excelente oportunidade de negócio para você através do leilão judicial das massas falidas floral que coloca à sua disposição uma usina de cana-de-açúcar com grande potencial de produção e terras muito férteis no interior do estado de São Paulo os detalhes com o repórter Gustavo D'Ângelo Através do leilão judicial das massas falidas floralco e gã administradas pelo doutor Gustavo Sauer e pela doutora Lívia Gavioli da Sauer Arruda Pinto Advogados você terá a oportunidade de fazer um investimento seguro num dos setores que mais se desenvolve no país o sucro alcooleiro trata-se de um patrimônio capaz de gerar muita lucratividade que inclui uma usina com todo o seu aparato de produção e de fácil reativação e mais 22 propriedades ao seu redor somando em torno de 3 mil hectares de terras produtivas e preparadas para o plantio de cana-de-açúcar Aquele investidor que vier e fizer a aquisição ele vai ter a certeza de que vai comprar um patrimônio livre não tem que se preocupar com dívida trabalhista com créditos fiscais nada disso vai acompanhar ele vai ter a certeza que vai comprar um patrimônio que ele vai poder gerir dali pra frente sem essas preocupações A usina A usina Floralco está situada na fazenda Tucuruvi município de Flórida Paulista que fica a pouco mais de 600 quilômetros de São Paulo capital contando com uma localização estratégica e privilegiada para o escoamento da produção com 100% de seu trajeto pavimentado tem capacidade de 18 mil toneladas por dia chegando a 2 milhões e 500 mil toneladas por ano números que a tornam uma grande potência e a segunda maior usina da região onde pode chegar a produzir em torno de 540 mil litros de etanol diários e 16 mil sacas de 50 quilos de açúcar por dia a indústria ainda possui uma fábrica de levedura com capacidade de 20 toneladas por dia Então é muito importante que haja essa alienação e que haja interesse de muitos investidores em virem em analisar as propostas que vão ser feitas principalmente na aquisição da unidade das terras para poder continuar dando um trabalho uma sequência a esse trabalho Com o empenho de toda a equipe responsável pela gestão dos ativos da massa falida o leilão acontece em três etapas a primeira praça se encerra no dia 5 de agosto às 14 horas por 63 milhões 587 mil 686 reais e 64 centavos ou seja 60% do valor de avaliação que é de 105 milhões e 900 mil reais Caso os lances não atinjam o valor ocorrerá um segundo leilão por mais uma hora com mais 10% de desconto por 52 milhões 989 mil 738 reais e 87 centavos não havendo negócios serão aceitos os lances a partir de 50% do valor de avaliação podendo o leiloeiro desmembrar os bens finalizando o remate no dia 6 de agosto às 15 horas vale lembrar que o valor poderá ser pago de forma parcelada Ficou interessado e quer mais informações então é só acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela tesaleilões.com.br ou pelo telefone 99839 9041 Bom, estamos de volta aqui trazendo informações para você mais uma vez sobre o trigésimo leilão de touros do grupo Terra Grande que será realizado às 2 horas da tarde no próximo domingo agora pelo canal do Boi acompanhe mais informações intensificar a produção com uma genética superior chegou o momento de explorar o máximo potencial produtivo dos animais o maior desafio da pecuária é aumentar a produtividade por área Terra Grande está desenvolvendo em cerca de 1300 hectares um processo de intensificação do uso de pastagens com esse objetivo eleva-se o número de matrizes melhora-se o desenvolvimento e o desempenho das novilhas fazendo com que esses animais exponham o seu potencial genético a sua precocidade e através dessa precocidade pode-se alterar a composição do rebanho em termos do percentual de vacas no rebanho produzir mais bezerros por hectare melhorar a produtividade de cada um deles com investimentos contínuos em nutrição e bem-estar animal a produtividade do rebanho Terra Grande deu um salto aumentamos a quantidade de animais por hectare disponibilizando áreas para integração com a agricultura garantindo maior oferta de comida para os animais na seca e aumentando a rentabilidade da propriedade ciência e tecnologia juntas pela evolução da pecuária Grupo Terra Grande a evolução do Nelore Na edição de hoje do quadro Bezerro de Peso você vai acompanhar uma reportagem feita pelo Vinícius Souza lá no estado do Pará falando um pouco sobre um case de sucesso no combate e prevenção da coxidiose nossa equipe percorreu 2.100 km até a zona rural do município de Cumaru do Norte interior do estado do Pará o nosso destino fazenda Rio Dourado fundada por volta dos anos 80 hoje a fazenda conta com o trabalho de 90 colaboradores ao todo são 25 mil cabeças de gado 7 mil só de fêmeas em reprodução por aqui o ciclo é completo cria recria e engorda a Rio Dourado hoje faz o abate de 10 mil animais por ano e hoje o sistema dela está totalmente voltado para a evolução da pecuária e foi pensando na evolução da pecuária que a fazenda procurou métodos mais eficazes no combate a uma doença muito comum na bezerrada a coxidiose ou o curso negro presente em boa parte do rebanho bovino brasileiro a enfermidade pode ser considerada uma das grandes causas que prejudicam o desenvolvimento do animal e em alguns casos pode levá-lo a morte hoje 68% dos bezerros aqui da fazenda Rio Dourado são provenientes do IATF inseminação artificial em tempo fixo a coxidiose é um problema que não existe mais ele é tratado aqui de forma preventiva mas em 2015 esse cenário foi bem diferente houve um surto da doença aqui na fazenda trazendo grandes prejuízos econômicos a principal queixa que eu tive aqui foi sobre diarreia e era um problema que a fazenda não estava conseguindo resolver foi feito muitos antibióticos para a cura dessa diarreia e não estava sendo resolvido com um técnico da Bayer amigo meu entramos em contato entrei em contato com ele e apresentou o Baicox para a gente após o uso do Baicox foi visto que teve uma melhora grande quem apresentou o Baicox para o Renan foi o Luiz Gustavo ele é técnico da Bayer e viaja por toda a região sul do estado do Pará auxiliando pecuaristas no combate e na prevenção da doença a identificação que nós realizamos desses animais com sinais de diarreia são sinais clínicos são o que que é diarreias pastosas diarreias sanguinolentas que é as causas mais severas da coxidiose aonde vai lesionar a parede intestinal desse bezerro esse bezerro vai ter um desempenho bem inferior dos outros animais com o uso do Baicox eles vão conseguir melhorar esses animais que apresentaram sinais clínicos e o desempenho dele na desmama vai ter um desempenho bem resultado bem melhor do que os animais não tratados com o Baicox agora uma coisa muito interessante que a gente também falou é que muitas fazendas entram com o tratamento mas hoje uma coisa muito importante é fazer a prevenção desse problema aqui na fazenda Rio Dourado teve esse problema já na época de 2015 eles vieram com a questão do tratamento para combater um problema que já existia mas hoje o tratamento é preventivo o que é a importância de se fazer essa prevenção contra esse problema exato a prevenção o que você vai ganhar o que o pecuarista vai ganhar a desmama esses bezerros vão sair com um peso melhor do que os não tratados vai ter uma desmama bem mais superior e eles vão estar protegidos com somente uma dose o Baicox é a dose única que vai resolver o problema desses bezerros com diarreia o Renan confirma e atesta os resultados melhorou a qualidade dos bezerros por não ter mais a diarreia o peso ao desmama aumentou e a mortalidade diminuiu vale a pena ser usado em qualquer tipo de criação rebanho mais saudável é sinônimo de tranquilidade Se você quiser rever todas as matérias dessa série Bezerro de Peso está tudo lá no nosso portal no www.sba1.com e também lá na nossa página no Youtube Eu vou para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouco você vai conferir ao vivo informações sobre o leilão virtual liquidação de plantel Tabapuã Max que serão ofertados novilhas matrizes doadoras embriões e touros de repasse com a realização da Central Leilões e daqui a pouco tem participação ao vivo do pessoal da Central trazendo informações para vocês sobre esta oportunidade de negócio são 8 horas 2 minutos daqui a pouco eu estou de volta 8 horas 5 minutos bom dia produtor já está de volta e hoje às 8h30 da noite aqui pelo canal do Boi você vai conferir o leilão virtual liquidação de plantel Tabapuã Max Pecuária serão ofertados matrizes novilhas doadoras embriões e touros de repasse com realização da Central Leilões e para nos falar mais sobre este evento vamos dar um pulinho agora até o estúdio da Central Leilões em Aracatuba bater um papo com a Fernanda Mariano que também está acompanhada do Mário que é o titular da marca muito bom dia para vocês sejam bem-vindos por aqui o espaço é todo de vocês Obrigada Adriano bom dia bom dia a todos que acompanham bom dia produtor começando o mês de agosto com excelentes negócios não é isso Adriano hoje à noite então teremos essa grande liquidação esse grande evento a liquidação de plantel Tabapuã da Max Pecuária eu estou aqui então com o seu Mário Coelho Mendonça para a gente falar um pouquinho dessa realização e mostrar um pouco dos exemplos que a gente vai ter à disposição hoje à noite São Mário mais uma vez muito obrigada pela participação bom dia vamos falar de excelentes negócios bom dia bom dia a todos os produtores criadores que estão acompanhando começando o mês de agosto muito bem primeiro de agosto Leilão Max Pecuária com oferta ímpar com muita genética com muita qualidade com várias categorias várias categorias nós vamos passar algumas delas nessa oportunidade agora Adriana então para isso então eu peço que o canal já traga para a gente o lote de número 5 a gente vai mostrar algumas dessas categorias lembrando então enquanto o lote 5 entra na tela lembrando que todas as imagens todos os vídeos dos lotes já estão disponíveis há algum tempo na verdade lá no portal Central Leilões centralleilões.com.br acompanhe toda a oferta que está à disposição visto que a gente precisa lembrar que ontem a gente teve uma venda a preço fixo que foi muito interessante a apresentação dos animais de uma forma completa ontem à noite foi um dia muito especial com vários clientes fazendo as suas consultas e confirmando compras também né foi muito bacana foi muito bom o pessoal que já passou na frente já levou a qualidade já garantiu alguns animais né esse lote aí que está sendo apresentado ele é representativo da qualidade do plantel novilhas que da estação de monta tão prinhas do mesmo touro 6421 da Copac que é um touro líder de sumário elas são vão parir muito bem vão parir jovens são considerados fêmeas precoces para por volta de 36 meses com muito racial muito equilíbrio né animais muito corrigidos e que levam uma carga genética muito boa a gente tem pressão de seleção para fertilidade habilidade maternal essa aí representa bem a nossa oferta de novilhas prenhas sem dúvida nenhuma uma pressão de seleção que ocasionou aí nessa qualidade que a gente está vendo em oferta em toda toda a oferta tá quem observar o catálogo quem observar o vídeo dos lotes vai verificar isso em toda a oferta uma uniformidade de qualidade e aí de potencial para o desenvolvimento de um animal muito produtivo vamos chamar na sequência o lote de número 8 por favor canal porque aí a gente consegue mostrar todas as categorias que vamos oferecer na noite de hoje nessa grande realização Max Pecuária o lote de número 8 então na tela e os telefones da nossa mesa operadora os telefones da central leilões estão todos à disposição para que todos possam tirar suas dúvidas e já organizar bons negócios é só ligar no 1836224999 e no 18996372999 esse lote também é um lote especialzinho é um lote também o mesmo padrão ovelhas, prena, estação de monta bom parir já brevemente você vê que a uniformidade é a mesma o padrão é o mesmo a gente é um lote com muita oferta de animais uma quantidade a gente tem que dividir e fazer lotes maiores não foi possível fazer muitos lotes menores então a qualidade é um padrão só você vê que as fêmeas estão bem uniformes e que levam também no seu vento animais animais a produção está sendo bem avaliada porque foram acasaladas também com touros bem avaliados touros que estão liderando o sumário um cuidado que a Max Pecuária tem muito a questão dos acasalamentos as linhagens utilizadas todo esse trabalho um trabalho muito cuidadoso feito pelo seu Mário e sua equipe que aí pode ser observado sem dúvida nenhuma nessa oferta oferta sem reserva exatamente nós estamos colocando o que nós selecionamos para nós mesmos como nós decidimos fazer o leilão uma liquidação do plantel então essa oferta veio para o mercado é realmente uma oportunidade sem igual acredito que em 2019 talvez não tenha nenhuma oferta de Itabapuã com essa qualidade por ser principalmente uma oferta de liquidação de plantel de um rebanho que é selecionado de fato nós não somos multiplicadores nós somos selecionadores a gente busca fazer melhoramento e oferecer para quem compra esses animais eficiência e resultado a pecuária nossa precisa de ser uma pecuária de resultado eficiente esses animais carregam isso na sua genética sem dúvida nenhuma vamos chamar o lote número 12 e a gente vai continuar falando da experiência da oferta o lote número 12 na tela então a gente mostrando algumas das categorias e a gente vem frisando muito que essa oportunidade Max Percuária está colocando no mercado é tanto para os criadores que querem reforçar incrementar fortalecer o seu plantel Itabapuã quanto também para aqueles que tem interesse iniciar na raça e quem quiser desenvolver o início dessa atividade não começa na primeira fase não vai começar lá na frente na prateleira de cima como a gente já destacou exatamente você começa com o plantel que já foi que vem selecionado com uma pressão grande e que é só continuar o trabalho continuar nesse ritmo e que o plantel que responde a experiência que nós temos com o Itabapuã nesses anos que a gente selecionou a raça que é uma raça que responde de forma muito positiva a seleção isso é importante esses animais já estão adiantados porque a gente já vinha pressionando a seleção essa fêmea oferecida aí é uma doadora é a fada ela foi reservada grande campeã nacional deixou excelentes fins na fazenda já vendemos ontem na oferta ontem já vendemos filhas dessa doadora produz muito bem ela produz muito bem embriões tem uma carcaça excepcional tem uma um dado importante porque ela tem uma linhagem da onda verde então é um rebanho bem aberto tem juízo da progresso e onda verde dá para se acasalar à vontade quem comprar já pode levar ela está pronta para ser aspirada e já começar a ter resultado com a fêmea dando uma qualidade excepcional de carcaça e de racial também todos são animais destaque todos os lotes são destaque porque trata-se de uma oferta sem reserva e é o melhor que Max Pecuária já preparou em todas em todo o seu desenvolvimento com a raça exatamente a melhor oferta sem dúvida porque a oferta é única vamos lá ao lote 15 então por favor canal a gente vai apresentando um pouco do que a gente vai ter à disposição na noite de hoje uma noite especial começando a gosto com excelentes negócios dentro da raça tabapoa o lote de número 15 esse lote é um lote de novilhas da geração 2017 são novilhas que também já estão registradas que foram registradas já precocemente por ter já desenvolvimento padrão racial e já estão prontas para entrar na estação a estação está aí na porta já vamos começar na estação de mota quem levar essas fêmeas tem a liberdade de utilizar o tour que quiser e está levando uma genética produtiva de alta eficiência reprodutiva e habilidade maternal que é foco da nossa seleção sem dúvida nenhuma eu vou chamar mais um lote lote de número 24 para a gente conseguir passar aí boa parte das categorias o lote de número 24 então e a gente falou tanto desse lote na noite de ontem porque é um dos mais queridos do seu Mário eu preciso dizer isso porque o lote 24 é um dos mais queridos porque a gente já vai ver na tela é um potencial muito grande a gente está falando aí no lote 24 de Bezerra geração Bom, nós tivemos um pequeno problema com o sinal lá do estúdio da Central Leilões em Aracatuba vamos tentar restabelecer o sinal para isso a gente vai para um rápido intervalo comercial e lembrando você que logo depois do intervalo a gente vai até a Bolsa Brasileira de Mercadorias vamos saber sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro nesta quinta-feira eu volto já Bom, conseguimos restabelecer o sinal lá com Aracatuba então vamos voltar até lá vamos terminar de bater o nosso papo com o pessoal da Central Leilões Bom, Fernanda conseguimos cadê? Está aqui a Fernanda conseguimos restabelecer o sinal então vou deixar você concluir a sua linha de raciocinência da gente restabelecer antes da gente voltar aqui para Campo Grande Obrigada, viu Adriano muito obrigada mesmo a gente só vai concluir então e fazer um convite para essa noite especial então eu estou aqui com o seu Mário Coelho Mendonça Max Pecuária que vai apresentar aí a liquidação do seu plano Delta Bapuã a gente falou um pouquinho da oferta quem tiver interesse pode pegar todas as informações no portal Central Leilões a gente só quer reforçar o convite, né seu Mário? É isso aí nós queremos lembrar convidar aí os criadores as criadoras selecionadores selecionadores da raça pessoas que querem ingressar na raça participar desse leilão dessa oferta às 20 horas e 30 minutos aqui no canal do Boi que é uma oferta imperdível imperdível mesmo seu Mário mais uma vez muito obrigada obrigado nós vamos voltar na programação Adriano para falar a respeito dessa grande realização já no esquenta nos preparativos para a grande noite que nós temos hoje à noite aqui pelas lentes do canal essa apresentação excepcional sem dúvida nenhuma bom, mais uma vez eu quero agradecer a gentileza de ter retornado aqui nós voltamos com você aí para desejar um excelente dia e ótimos negócios para todos nós um excelente dia um abençoado mês de agosto para vocês também certeza de muito sucesso nesse leilão logo mais obrigado seu Mário pela participação também até mais tarde bom, lembrando que é às 8h30 da noite hoje esse leilão de liquidação de plantel do Tabapuã Max Pecuária tá? então fique ligado aqui na programação para você não perder a oportunidade de fazer bons negócios e falando em bons negócios é hora da gente abrir espaço aqui dentro do Bom Dia Produtor para falar de uma empresa parceira que é a Germi Pasto e quem vai nos trazer as informações sobre soluções em máquinas e pastagens é meu amigo Guilherme Beretta que está aqui no estúdio com a gente bom dia Guilherme olá Adriano bom dia a você bom dia a todos que nos acompanham é isso quando a gente fala em segurança em semente de pastagem e também em máquina automaticamente nós lembramos de Germi Pasto uma empresa que durante toda essa sua carreira essa sua existência traz exatamente qualidade nos seus produtos e a notícia é que nós estamos aí durante a compra programada Germi Pasto uma oportunidade que você tenha em adquirir os nossos produtos com preços melhores olha o fato é meu amigo que a semente de pastagem a tendência é de subida muito alta então realmente você que precisa de um material de qualidade já sabe a área que você vai fazer aí na sua propriedade nada melhor do que pegar o seu telefone e fazer bons negócios agora mesmo lembrando que a Germi Pasto é produtora das suas próprias sementes nós temos os campos de produção trabalhamos aí com 16 cultivares está aí uma delas as sementes puras onde realmente você encontra um produto tipo exportação aliás além do mercado interno a Germi Pasto atende a mais de 15 países do exterior fazendo com que a sua semente chegue em grandes extensões a nível mundial além disso das 16 cultivares nós temos aí as três apresentações sementes convencionais semente select que é o grande cal-chefe da Germi Pasto um produto excepcional está aí a semente select onde nós elevamos a pureza que nada mais é que fazer a limpeza desse produto posteriormente é feita a aplicação de um fungicida que é o Vita Vax Tirant e por último o recobrimento desse material que são a camada de macro e micronutrientes e contrapartida mais recentemente lançada as sementes grafitadas que é um produto indicado para você que faz a integração lavoura pecuária também da mesma linha de raciocínio um produto onde nós elevamos a pureza fungicida e o grafite que serve além de dar um acabamento melhor serve justamente para ter uma viscosidade melhor fazendo com que você tenha aí uma melhor formação da sua pastagem vamos dar uma olhada em um germe pasto ao seu alcance é mais um representante da empresa no Mato Grosso e fala exatamente do seu trabalho acompanhem Olá amigo produtor da região de Pontes e Lacerda eu sou o Júlio César da Total Rural você que pensa em reformar sua pastagem você que procura uma semente de qualidade e um equipamento que possa distribuir essa semente de forma homogênea venha nos visitar e conhecer nós somos representantes da Germe Pasto trabalhamos com todas as variedades e todas as apresentações estamos à disposição para lhe atender nós estamos na Avenida Mato Grosso 1267C centro de Pontes e Lacerda o telefone é 3266 616-6103 e o e-mail é contato arroba totalural ponto com ponto br olha isso aí meu amigo para você adquirir os nossos produtos basta pegar o seu telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germe Pasto operadora 667-3389-6700 e também 0800-647-0050 se você ainda não sabe qual a melhor semente para a sua propriedade entre na nossa página germepasto.com.br lá você vai encontrar as características das cultivares que a Germe Pasto comercializa e aí vai com certeza facilitar a tomada da sua decisão mídias sociais facebook e também instagram para você estar desfrutando do nosso conteúdo inclusive para você fazer a sua pergunta e para você que gosta de vídeos acesse o youtube lá nós temos aí um grande material para você Adriano por hoje é isso um grande abraço é com você valeu Breto um grande abraço ótima quinta-feira para você a empresa CCGL do Rio Grande do Sul irá investir 500 milhões de reais para ampliar o seu terminal junto ao porto de Rio Grande vamos saber mais informações com o repórter Paulo Andrei e com a chegada do ano de 2019 o terminal da Termasa localizada no porto de Rio Grande atingiu a sua capacidade operacional assim a empresa CCGL vai investir 500 milhões de reais para ampliar esse terminal o objetivo é aumentar não somente a sua taxa de exportação mas também a taxa de exportação de todo o estado do Rio Grande do Sul uma tratativa que foi oficializada durante a última semana junto com o governador do estado com a ampliação do terminal da Termasa a capacidade de escoamento dos produtos agrícolas da CCGL será praticamente quadruplicada o principal ponto é a capacidade de expedição o Termasa hoje que é o terminal onde vai haver esse investimento ele tem uma capacidade de 1.500 toneladas hora de carregamento de navios e passa a ter uma capacidade de 6.000 toneladas hora isso quer dizer que o navio tipo Panamax que é o navio padrão na exportação de soja que é de 1.000.000 toneladas equivalente a 60.000 toneladas de produto ele poderá operar no Porto Rio Grande em torno de 15 horas entre chegar o navio fazer a programação desse navio fazer o carregamento e dar esse navio como pronto isso dá liquidez ao Porto Rio Grande e liquidez traz prêmio ao Porto Rio Grande com uma estimativa de 3 anos de duração a obra encaminhada pela CCGL tem seu início previsto para o primeiro trimestre de 2020 esse investimento aliado a parceria do Estado e da empresa CCGL irá beneficiar diretamente a economia gaúcha a CCGL tem essa visão focada no agro focada em fazer atividades que possam trazer maior competitividade maior rentabilidade ao produtor e continuamos com esse foco assim como nas outras unidades da CCGL que desenvolvem muita área de pesquisa e também o nosso laticínio Pecuaristas do Mato Grosso receberam muito mal o aumento das alíquotas de ICMS cobrado nas vendas de carne bovina vamos agora até São Paulo vamos na Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Pulga Júnior para saber o que ocorreu lá no Mato Grosso bom dia Pulga seja bem vindo de volta aqui ao Bom Dia Produtor Bom dia a você bom dia a todos olha a informação está causando uma movimentação entre os pecuaristas do Mato Grosso é que é o seguinte a legislação lá no Mato Grosso elevou a alíquota de ICMS foi aprovada aliás pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso agora no início da semana um aumento de imposto e isso recai diretamente sobre o pecuarista no caso da carne bovina o que ocorre no Mato Grosso é que a alíquota de ICMS cobrada nas vendas entre os estados subiu de 2,5% para 2,65% agora o que é preocupante é que nas vendas dentro do Mato Grosso ou seja em carne produzida no Mato Grosso e vendida lá a alíquota que era antes zero passa a ser agora de 2% bom apesar de estar sobretaxando a carne a crítica da diretora executiva da Acrimat da Associação dos Criadores do Mato Grosso a Daniela Bueno é de que o produto final ela disse como se sabe é histórico isso não é pago pela indústria a indústria repassa para o consumidor ou repassa para o pecuarista portanto mais um imposto sobre o pecuarista diante disso a Associação dos Criadores do Mato Grosso a Acrimat entidade que representa os pecuaristas lá do estado do Mato Grosso criticou numa nota imprensa esse aumento de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que é cobrado nas vendas de carne bovina agora quanto a 25% do total produzido lá que é exportado ainda não há pagamento de imposto mas carne negociada dentro do estado do Mato Grosso tem imposto agora de 2% e se for para outras regiões do país a taxa agora alíquota é de 2,65% há muita reclamação por lá viu Adriano o Puga no mercado financeiro os bancos centrais reduzem taxa de juros ah ah o mundo oi oi Puga tivemos um probleminha aqui mas está tudo resolvido nos bancos centrais aliás nos bancos centrais reduzem as taxas de juros e aqui também o que é isso é uma queda no valor do dinheiro explica melhor esse assunto olha há uma necessidade no mundo de aumentar a liquidez por isso há uma movimentação no sentido de redução das chamadas taxas básicas de juros nos Estados Unidos ontem o Federal Reserve cortou a taxa básica de juros mas já sinalizou é um corte de 0,25 ponto percentual porém não haverá a princípio continuidade de corte de taxa de juros como o mercado esperava a taxa de referência nos Estados Unidos agora valia de 2 a 2,25% mas não é o início de uma série de cortes como disse o chairman do Federal Reserve o Banco Central dos Estados Unidos o Jeremy Powell os mercados financeiros esperavam já esse corte de 0,25% na taxa básica de juros lá nos Estados Unidos a chamada taxa de referência aliás o presidente dos Estados Unidos Donald Trump criticou mais uma vez ele esperava uma redução mais acentuada da taxa de juros agora aqui também já há uma movimentação pela redução da taxa de juros ontem o Banco Central o Comitê de Política Monetária do Banco Central brasileiro reduziu em 0,50 pontos percentuais a taxa Selic que cai agora para 6% ao ano mas contrariando o que ocorreu lá nos Estados Unidos aqui já há sinalização de que podem ocorrer mais cortes e diante do corte da taxa Selic ontem o Banco do Brasil já anunciou redução da taxa de juros para pessoas físicas e o Unibanco também anunciou redução na taxa de juros também para capital de giro e também para pessoas físicas portanto nós temos aí uma movimentação em função da redução da taxa básica de juros aqui este foi o primeiro corte na Selic desde março de 2018 quando a taxa caiu para 6,75% de 6,75% para 6,5% ao ano de lá para cá nas reuniões do Conselho de Política Monetária não tivemos redução mas o Copom deixou ainda a porta aberta para cortar mais na próxima reunião que ocorre daqui a 45 dias é o que avaliava o economista-chefe do Banco Hightong Brasil o Flávio Serrano portanto há a expectativa de que nós tenhamos juros mais baixos mais adiante agora essa queda de juros nos Estados Unidos pode ser um sinal muito positivo para o Brasil apesar do presidente do Federal Reserve Jeremy Power não ter deixado claro se haverá ou não continuidade de redução de juros nos Estados Unidos o fato é que esse corte anunciado na última quarta-feira ontem consolida uma onda de afrouxamento monetário global em vários bancos centrais em todo o mundo a redução do juro americano em 0,25 ponto percentual para a faixa agora de 2 a 2,25 sinaliza para o Brasil para países emergentes em geral maiores facilidades também já anunciaram recentemente corte de juros vamos lembrar da União Europeia a Austrália a Nova Zelândia o Chile a Rússia a Índia a Turquia entre outros países todos eles respondem a essa desaceleração na economia global agora esse quadro de desaceleração da economia global importante econômica na verdade é muito melhor para os países emergentes como o Brasil é o que diz o economista Silvio Campos para ele também há alguns riscos relevantes como eventual deterioração dessa acentuada atividade global uma redução também movimentação no mercado de bolsa mas o fato é que isso é bom para países emergentes agora o que ocorria com a nossa bolsa ontem a nossa bolsa recuou mais de 1% à espera da decisão do Banco Central Brasileiro de redução da taxa de juros o que ocorreu recuou aí para 101.812 pontos agora vale lembrar o índice Bovespa terminou o mês de julho com alta ainda de 0,80% e vale lembrar também que o semestre passado trouxe uma alta acentuada para o índice Bovespa no segundo trimestre terminou com alta de 5,82% agora um ajuste e o que ocorre com o dólar diante disso bom como houve uma sinalização de que não haverá continuidade de redução de taxa de juros nos Estados Unidos o dólar que vinha em baixa chegou a recuar para a faixa de 3,74 ontem subiu no final do dia terminou acima de 3,81 reais terminou a 3,81 mais 70 teve uma alta de 0,70% o dólar que vinha em movimento de baixa terminou em alta ajustes durante os próximos dias de olho na informação porque o dólar vai oscilar em função do que ocorre fora do Brasil e o que ocorre aqui também mas aqui a perspectiva de que o dólar ainda permaneça na faixa de 3,80 por mais alguns dias em todo caso de olho na informação é com você Adriano Pulga obrigado pela sua participação um ótimo dia por aí olha com essa participação do Pulga que volta logo mais dentro do Agricultura BR para manter você atualizado de toda a movimentação de Bolsa e Dólar ele volta por volta de meio dia e 10 meio dia e 15 logo nos primeiros momentos da participação na Agricultura BR você vai ser atualizado sobre o mercado financeiro e eu vou ficando por aqui deixo para você um abraço apertado agradeço demais o carinho da sua audiência já reforço o convite amanhã a partir das 7 horas da manhã para que você esteja grudadinho aqui na programação do canal do Boi para receber já as primeiras informações do agro logo de manhã de manhã cedinho ótimo e abençoado a quinta-feira para você até amanhã tchau tchau